17 anos você entra na faculdade de química. Isso. Queria ser um engenheiro químico. Aos 20 anos você tranca a faculdade. É. Arruma a mala e vai para o Rio de Janeiro. Vai ficar uns dois anos só, na verdade, a ideia. Mas a sua ida para o Rio já era no intuito de estar ali no meio da efervescência musical que era o Rio de Janeiro na época? Porque na época, para crescer na música... Só tinha Rio e São Paulo. Rio e São Paulo, eixo de São Paulo. Perfeito. Então você foi para isso? Fui. Fui até porque, alguns anos antes, antes de entrar na faculdade, eu entrei muito cedo. Eu prestei o vestibular. Eu sempre fui meio brincalhão, gostava da baderna e tudo, mas muito curioso das coisas. Então eu fui um bom aluno. Eu era presepeiro, gostava da galhofa, de vez em quando era suspenso, mas em outubro eu estava passado por média. Sempre foi assim. Então, aos 17, quando eu ingressei na faculdade, um ano antes do que a maioria dos meus amigos, pai e mãe fizeram um esforço danado e me deram de presente uma passagem para conhecer meus primos que moravam no Rio de Janeiro. Eu acho que ali é que eu fui tomado pelo vírus do Rio. Me apaixonei pela cidade. Ali eu já começava, de alguma maneira, a fazer, de uma maneira tímida, mas já começava a fazer algumas músicas. Já ali, era na época, a gente existia ainda o científico, você cursava o científico. No terceiro ano científico, você fazia um cursinho preparatório para o vestibular. E esses cursinhos, geralmente, eles promoviam festivais de música. Então eu já começava a participar de alguns festivais em Recife. Fui para o Rio, passei alguns meses. Isso foi fundamental, porque eu assisti a alguns shows, fui em alguns pontos da cidade que aquilo me... Foi um estímulo muito grande para um garoto que queria conhecer o mundo, né? Isso foi um divisor de águas. A minha ideia inicial era ficar apenas um ano, dois anos. Portanto, eu tinha trancado a faculdade. Bom, são 35 já. Pois é, você se considera um recifense carioca, né? Não, eu sou um carioca. Por que sou cidadão carioca? Quando eu digo isso, eu não estou... Eu sou pernambucano com muito orgulho. Mas eu sou um cidadão carioca, eu voto no Rio, meus filhos todos nasceram no Rio. A minha evolução como criador se deu no Rio de Janeiro. O que é bonito É o que é sério, infinito Mas eu não sou, não Eu gosto É do inacabado O imperfeito O estragado O que dançou O que dançou Eu quero mais erosão Eu quero mais erosão Ou menos granito Namorar o zero Eu não Escrever Tudo o que despreza E desprezar Tudo o que acredito Eu não quero a gravação Eu quero o grito É que a gente vai E a gente vai Fica a hora Mas eu Eu percebo o que falta Não o que sobra Eu quero tudo Que dá e passa Quero tudo Que se despe Se despede E despedaça Eu quero tudo Eu quero tudo Que dá e passa Quero tudo Que se despe Se despede E despedaça Engraçado Engraçado Você falou de uma coisa Que quando você chegou no Rio Você já foi contagiado Pelaquele vírus Até porque Se você tá falando em vírus Quando você chegou no Rio Você foi morar numa casa Que era infectada De vírus artístico É verdade Você foi morar numa casa Em Botafogo Famosa Casa 9 Isso Morou lá Luiz Carlos Lacerda Jardes Macalé Sônia Braga E você foi lá pegar esse vírus Bom Tudo bem É verdade Me conta como é que foi esse momento Isso por causa de um amigo Luiz Carlos Lacerda Cineasta O Bigode A gente já se conhecia O Bigode tava saindo da casa dele Que era numa vila em Botafogo E eu com o lote de Paraíba Com meus parceiros Meus amigos ali da época E continuam sendo meus parceiros Até hoje Ivan Santos Lula Queiroga Lulares Essa turma toda E a gente fundou aquela ali A terceira edição de uma república Naquele lugar Onde vivemos de uma maneira muito bacana Aquilo ali foi um divisor de águas Foi também um termômetro fundamental pra gente Porque a gente se Era como uma espécie de bunker Porque você mesmo no Rio As pessoas não te deixam Você esquecer que você é nordestino Verdade Você repare que quando Mesmo na imprensa do sul do país Quando fala Lenine Eles dizem assim O Pernambucano Lenine Muito me orgulha isso Veja bem Mas eu tô dizendo que talvez seja limitador Porque minha música não é só Pernambucano E quando eu saio do Brasil A música é uma música do mundo Perfeito Quando eu saio do Brasil Isso foi uma coisa que eu percebi muito cedo O tipo de hibridade que eu faço com a música que eu faço Quando saio do Brasil As pessoas não tem a referência do que é o nordeste do Brasil Ela se identifica no meu trabalho justamente no que ele tem de não brasileiro Do que ele tem ou de rock ou de funk ou de seja lá o que for Porque eu também não conheço em que medidas entram essas influências na hora que eu faço Porque é intuitivo o que eu faço Eu pego um violão e saio fazendo Então esse tipo de coisa assim de O Pernambucano Lenine Você não diz o paulista Arnaldo Antunes Não Você não diz a carioca Fernanda Abreu Não Você diz Fernanda Abreu Não é verdade Não é Mas você vai dizer o cearense Fagner Não é Vai dizer o cearense Ednardo Não é Isso talvez seja limitador Porque a obra do Fagner ou da Ednardo Só para os dois exemplos que eu dei aqui É São bem abrangentes Tem muito do nordeste Lógico os caras foram criados aqui como eu Então a gente fica impregnado dessa coisa nordestina E isso não sai não É É porque isso é a formação da gente É Não adianta Eu levo o Recife comigo O nordeste está comigo Onde eu vou Porque até os 17, 18, 19, 20 anos eu vivi ali Naquele lugar comendo cuscuz com leite Arroz de leite Sabe? Muita raiz Muita macaxeira Respirando a ambiência cultural do lugar Lógico Eu podia ter nascido Eu podia ter nascido no Rio Grande do Sul E estava de bom baixa Tomando chimarrão Mas fazendo música Acho eu Solitão O silêncio das estrelas A ilusão Eu pensei que tinha um mundo em minhas mãos Como um Deus e amanheço mortal E assim Repetindo os mesmos erros Dói-me ver que toda essa procura não tem fim E o que é que eu procuro afinal? Um sinal Uma porta pro infinito O irreal O que não pode ser dito Afinal Ser um homem Busca Mais Demais Afinal Você falou aí Cituou alguns 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 Braulio Tavares Alguns Parceiros seus Outro dia eu recebi um parceiro seu aqui no programa História da Música Que eu adoro também É um conterrâneo seu Dudu Falcão Outro Meu parceiro de paciência O silêncio das estrelas É outro Outro irmão meu Nem parceiro Paciência Eu adoro essa música Me fala dessa música paciência Dessa parceria de você Eu tenho toda a paciência de falar com você sobre isso Porque a canção A canção é como filho Você não tem um melhor do que o outro Não, não venha com essa história Mas tem canções que depois que crescem Chegam a maioridade Paciência é como isso Eu já até não reconheço mais como minha É uma canção que existe aí E essa canção às vezes É engraçado como ela consegue me emocionar ainda Quando eu vejo alguém cantando E aí lembro e me recordo Que aquela canção que eu fiz Porque eu lembro quando eu fiz Porque eu fiz De que maneira fiz Mas as pessoas se apropriam delas E dão suas versões E deixa de ser aquela canção que eu fiz Para ser uma outra coisa Então eu tenho muito carinho Por essas canções que tiveram uma exposição maior Porque de alguma maneira Foi com essas canções que eu toquei a alma das pessoas É natural que quando eu estou fazendo um show O neguinho Paciência E eu tenho toda a paciência para cantar Ela é linda essa música É Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura E a loucura finge que isso tudo é normal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência E o mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo A gente espera do mundo O mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei E quem comigo A vida é tão rara E quem quer saber A vida tem o próprio sonho E quem quer saber E quem quer saber Esse papo tá bom demais E eu não vou terminar esse programa, claro, hoje Eu vou convidar o Lenine pra gente continuar esse papo na próxima semana O que você acha, Lenine? Eu acho ótimo, vamos nessa, estamos marcados Então pronto, na próxima semana estaremos aqui com mais Lenine Obrigado e tenham todos uma boa noite E quem quer saber A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de calma Eu sei A vida é tão rara 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 A vida é tão rara